Música Acendi mais um beck que nós já tá brisando A fumaça subindo e a brisa vai me levando Acendi mais um beck que nós já tá brisando Nós só na gargalhada e o cheiro tá exalando Oi, tem festinha lá na goma e as mina tá emboscando Os parça traz a bebida e elas vem rebolando Sinto o cheiro do tchutchu, todo doce cabana O whisky é de boas mina, já tá na minha cama Estoura o chandon, tão todas bem louca O som tá estralando e elas já tiraram a roupa A casa virou um puteiro, o que é que eu vou fazer? Um parceiro em cada quarto e trinta mina pra fuder Então acendi mais um beck que nós já tá brisando A fumaça subindo e a brisa vai me levando Acendi mais um beck que nós já tá brisando Nós só na gargalhada e o cheiro tá exalando Acendi mais um beck que nós já tá brisando A fumaça subindo e a brisa vai me levando Acendi mais um beck que nós já tá brisando Nós só na gargalhada e o cheiro tá exalando Oi, tem festinha lá na goma e as mina tá emboscando Os parça traz a bebida e elas vem rebolando Sinto o cheiro do tchutchu, todo doce cabana O whisky é de duas mina, já tá na minha cama Estoura o chandão, tão toda bem louca O som tá estralando e elas já tiraram a roupa A casa virou um puteiro, o que é que eu vou fazer? Um parceiro em cada quarto e trinta mina pra fuder Então acendi mais um beck que nós já tá brisando A fumaça subindo e a brisa vai me levando Acendi mais um beck que nós já tá brisando Nós só na gargalhada e o cheiro tá exalando A fumaça subindo e a brisa vai me levando A fumaça subindo e a brisa vai me levando